Eu não quero falar, quero ficar bem high, não para de chorar, só sabe lamentar, isso é bem melhor, isso é verdade, as tensas a afundar, os malhos se esmaltar, e dentro do peito ela chora, dentro de casa no olhar, nem me vai embora, jeito de ser perdão, e quando finalmente abra a boca, eu sou uma da mão suja, a tensiosa tempo, sempre te escutando, olhando tipo ali, pronta pra ajudar, meu fone só ligar, o nome sem gostar, sou mulher de ar, Eu preciso ser um homem do meu lado, que não despreche, que seja educado, me manteve sonhar meio assanado, que eu me coloque bem no alto assim, e por aí, 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 e por Treat you like a queen 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 Sei que sou bonita de gostar Sou todo o único girl Todo o único prão Fala de ter eidão Pelo em macio Foi por devia-o Mas ninguém é compromisso Eu não perigo, não pago, não faço nada a mim Eu não sei o respeito quando jogo de ti Não brinde o homem, não vou ser feitiço Eu sou uma da maçã Atenciosa tempo, sempre disponível Molhando aqui fora do rio, pronta pra avisar O meu fome é só ligar O homem sem trastar, só poder via Não preciso de um homem que me dá E mesmo despedido seja educado Que me deixe de arme ou assanhar Que o meu coloque bem no alto assim Treat you like a queen 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 Treat you like a queen